A mais nova protoditadora do Brasil se chama Darcy Vera, prefeita de Ribeirão Preto, interior do estado de São Paulo. E a última pérola da Darcy Vera é simplesmente querer prender o diretor do Google. Virou modinha agora em período eleitoral, todo juiz eleitoral se acha um ditador. Junto com os políticos que se sentem ofendidos com textos na internet, ou vídeos, ou o que for. O problema é que ela não gostou de textos publicados nesse blog aí, do Márcio Francisco. Então é como eu digo, uma pessoa que quer representar outras pessoas e não sabe lidar com críticas, então não pode representar ninguém. E eu estava olhando o histórico aqui de processos que ela tem, é absurdo. São praticamente aqui 135 páginas para você analisar todos os processos, a maioria que envolva o nome dela. Ou seja, uma pessoa, isso desde 97, uma pessoa que não tem capacidade de resolver os problemas sem o estado babá, sem a justiça, como é que pretende representar a população se no menor sinal de crítica ela aciona a justiça. Então a própria população, o próprio representado vai ficar com medo de criticar. Teve um caso recente aí que o próprio Google foi injustamente condenado a pagar uma indenização por um vídeo publicado, onde ela era chamada de boca de cabrita. Ora, se ela não gosta de ser apelidada, então não vá ser prefeita, não vá ser famosa, não vá ser nada. Você é uma pessoa pública, você vai receber apelido sim. Quer dizer, agora que se milhões de pessoas chamarem a Darcy Vera de boca de cabrita, você vai processar milhões de pessoas. Então você é o quê? É um tipo de uma princesinha, uma rainha intocável que ninguém pode chamar de nada. E ela própria faz jus a não ser levada a sério, ou seja, tem um áudio aqui, que foi convertido em vídeo, onde ela simplesmente atribui o grito da independência do Brasil a ninguém mais, nada menos, que tira dentes. E ela nem sequer se corrige. E eu nem achei uma nota de retratação, ou que ela se corrija depois pra justificar o erro. Não, passou por isso mesmo, ou seja, não tem a menor humildade, o que tem de sobra é arrogância. E nem sequer os erros mais básicos aí ela admite. E pra piorar, uma mulher aí que não sabe a definição de Estado laico, foi acusada aí, uma acusação de fraude envolvendo a prefeita, e ela pediu que a população ore para que a verdade venha à tona. Imagina, por exemplo, se o escândalo do Mensalão, se a gente dependesse de oração pra verdade vir à tona. Que desastre. Aí já foi publicado também que o patrimônio da prefeita aumentou 607% em seis anos. Pelo jeito, né, ser prefeito no Brasil rende bastante, né, eu duvido que ela ganhe suficiente pro seu patrimônio aumentar tanto. Fora que o simples fato de pertencer ao PSD, que é o novo partido do Kassab, eu já descrevi esse partido como um verdadeiro lixo, porque o Kassab foi um dos piores prefeitos de São Paulo, e simplesmente ela vai por livre e espontânea vontade participar desse partido, né, já faz parte desse partido. Pergunta pra ela o que ela achou do Kassab, só vai tecer elogios. Eu tava vendo aqui na ficha a coligação que ela faz parte é terrível. Isso aqui é a prova de que partido no Brasil não tem mesmo ideologia nenhuma. Tá se aliando, por exemplo, com o PRB, né, evangélico do Russomano, do Crivella, PC do B, Partido Comunista aí, do Protógenes, Manuela Dávila, PDT da Cidinha Campos, PMDB do Sarney, PP do Maluf, PR do Tiririca, enfim, vale tudo, né, pra conseguir um cargo. Se aliar aos piores partidos que existem. Enquanto a prefeita tá preocupada com apelidos na internet, ou conteúdo de críticas a ela, que em vez dela transformar essa crítica em algo produtivo, ela não consegue nem resolver, por exemplo, o problema de abastecimento de água em Ribeirão Preto. Recentemente aí teve falta de água, e a gente sabe que em Ribeirão faz um calor ferrado, imagina ficar sem água. Agora, pelo que consta, parece que na casa dela não faltou. E ela deve ter algum privilégio acima dos outros cidadãos, porque ela simplesmente deixa a conta de água atrasar por 60 dias, teve um débito aí de mais de 3 mil reais, e não teve corte no fornecimento de água. Ah, é tão fácil ser prefeita, né? Então, dar-se velho exemplo de pessoa que não pode ser eleita, porque se ela não tolera críticas, como é que sua administração vai ser avaliada sem as críticas? Seja mais humilde e aprenda de uma vez por todas, que uma vez que o conteúdo foi colocado na internet, nunca mais vai sair. Então não adianta acionar a justiça, isso aí é mera vingancinha e mero capricho aí de quem está preocupado demais com a sua imagem e pouco ou quase nada com a cidade que supostamente deveria administrar. E aí 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 E aí